Uma loja inteira à sua disposição e você vai deixar a sua casa tão bonita, tão linda como essa loja é. Rudinique te espera aqui com um ótimo preço, por exemplo, que tá arrasando, Paulo. Estante View, seis pagamentos de 160 reais, tem o padrão branco com castanha e branco com tabaco. E cozinha os dormitórios? Tem tudo. Avenida Rebouças 2023 Pinheiros, telefone 3061-2461, Avenida Paz e Barros 956 Moca, telefone 66065295, estacionamento com manobrista, não fecha nunca. Rudinique.